A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que Deus do que do que? Ele só produce o povo de pavá. Oh, oh, oh! E aí? Em nomeada, agora sim, aqui eu não sou do que se chama de pavá. Mas isso também não é o que? Bom dia a dia. e nãostrida a de brsea a pouco é forte e isto cano E assim members precursora a a a né pode posso a bem mais vamos 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 Viadas? Olimen Jones! Não! Não! Não, não! Obrigado! Não! Não! Isso! Easy. Esse senhor vai ser a primeira palestra. Bem! 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 Esse pareceu é a segunda palestra para fazer uma palestra. Entre os espaços irão serão após a segunda palestra para fazer uma palestra. Eu vou experimentar minha vida contra o meu desejo. Amém! Amém! O que é isso? O que é que você vive não vai ter que falar assim ou você não vai ter que falar assim Ou você quer quinta meu voz, ou quem você se assiste Diz mesmo que eu me faça Eu comandinha para poder fazer um trabalho Diz mesmo que eu não sei Diz mesmo, This is what we got Hey man, this is what we got Hey man, this is the thing Hey man, this is the thing This is the thing Hey man Quando you're ending like you forgot to say You are free Evangelho que Deus te abençoe, 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 Deus te ab É! 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 Thank you, I'm going to fire! In Jesus' name.